A forma do time se defender vai ter que ser diferente. Muito bem. E o Cruzeiro? O ataque também preocupa? Ao contrário do Atlético, o ataque preocupa, Adriano? Preocupa. O ataque tá mal. Mal mesmo. O Cruzeiro tem o segundo pior ataque do campeonato brasileiro com oito gols marcados. E sofreu bastante para balançar as redes adversárias nos amistosos de intertemporada. Contra o Corinthians na última quarta-feira, perdeu por 2 a 0. Já contra o Coimbra, sábado, empate em 1 a 1. Então viemos às ruas de Belo Horizonte para saber do torcedor cruzeirense o que ele acha que o time precisa fazer para voltar a marcar gols. O Fred tem machucado, o Raniel também tá vindo machucado, o Sassá machucado. Nós tá precisando de um atacante bom e que faz o Cruzeiro ir pra frente. Porque tem Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. E se nós não arrumar um atacante, nós não vai chegar nenhum título, nenhum desses três campeonatos. Tem que melhorar a tática do time, né? E trazer um centroavante bacana aí pra poder melhorar esse ataque nosso aí. Por outro lado, quem está dentro do clube acha que não é somente o ataque que precisa melhorar. Quando a bola não entra, a gente procura colocar algumas culpas, né? E hoje a culpa é de um atacante de referência que não tá lá. Mas na verdade a culpa é nossa dos meios, os meios tem que criar, os meios tem que fazer gol. Tentando mais peças para o setor ofensivo, o Cruzeiro procurou o atacante Pedro Rocha do Spartak Moscou, da Rússia. Segundo o empresário do Atleta, o valor gira em torno de 10 milhões de euros. Cerca de 45,4 milhões de reais. Seria ele o salvador da pátria? Se chegasse aí, dava pra dar uma amenizada aí no setor por enquanto, né? Enquanto o Sassá e o Fred aí vai recuperando, eu acho que ele daria conta até eles se recuperarem. O certo mesmo é que o Cruzeiro tem que ficar com o alerta ligado. Porque na segunda-feira já tem jogo valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, lá em Curitiba, vitória celeste por 2 a 1. Agora, já não pode errar mais. As jogadas vão sair, os gols vão sair. É difícil falar do tanto de gols que a gente perdeu aí nesses dois amistosos aí. Mas realmente aconteceu, não ganhou. Mas a gente vai melhorar. A gente vai ter essa semana aí pra trabalhar, pra poder chegar na segunda-feira, tá melhor. Vim Brantinho, daqui a pouco a gente fala de especulações para o ataque. Com o ataque que tem, com o treinamento, com o trabalho, como disse o Robinho, o que melhorar? E você confia nessa melhora? Não, Leopoldo. Eles é que tem que realmente dar um jeito. A responsabilidade tá na mão deles. Quem entra em campo, quem treina todo dia, são eles. São vocês. Do meio pra frente, tudo tá funcionando. A gente tem hoje o Rafinha, o Soto, o Thiago Neves, você, Robinho, que acabou de falar. E não tá funcionando. Essa parada da Copa, eu pensei que vocês fossem voltar até com mais fôlego, vamos dizer assim. E a gente tá vendo esses jogos, treinos aí, que nada disso tá acontecendo. No primeiro tempo aí já tem gente morta arrastando de campo. Então tem que mudar isso sim. Porque a Copa do ano tá acabando. E a responsabilidade é sua. São três competições importantes. E vocês tem que dar um jeito sim, porque a torcida tá fazendo a parte dela. A torcida tem ido no campo, tem apoiado. Então vocês tem que fazer a sua. Como é que a torcida tem que lidar? Não vai lidar com o tempo nem que eu tenho.